Eu sou princesa, eu sou princesa, eu sou princesa Eu sou princesa Lembrar da promessa Confiando vai acontecer Não há nada impossível Para aquele que me ama Que ele abre, ninguém fecha Eu decido confiar Ele ouve o meu clamor Ele vê o meu coração Nunca erra, nunca falha Nunca deixa de cumprir Caminhar a cada dia Confiando mais no teu poder Derramar minha vida Confiando que tu vai fazer Descansar em teus braços Confiando por te conhecer E lembrar da promessa Confiando vai acontecer Não há nada impossível Para aquele que me ama Que ele abre, ninguém fecha Eu decido confiar Ele ouve o meu clamor Ele vê o meu coração Nunca erra, nunca falha Nunca deixa de cumprir Ele filha Ele supra as minhas necessidades emocionais Ele supra as minhas necessidades sentimentais Ele supra as minhas necessidades emocionais Ele supra as minhas necessidades sentimentais Ele supra as minhas necessidades emocionais Ele supra as minhas necessidades sentimentais Ele supra as minhas necessidades emocionais Ele supra as minhas necessidades sentimentais Ele sufre as minhas necessidades emocionais Ele sufre as minhas necessidades sentimentais Ele sufre as minhas necessidades emocionais Ele sufre as minhas necessidades sentimentais Não há nada impossível Para aquele que me ama Que Ele abre, ninguém fecha Eu decido confiar Ele ouve o meu clamor Ele vê o meu coração Nunca erra, nunca fala Nunca deixa de cumprir Caminhar a cada dia Confiando mais no Teu poder Caminhar a cada dia